Olá pessoal, vamos dar continuidade a nossa conversa sobre diversidade genética. Nós devemos lembrar que estamos tratando do módulo 2, em que as análises se fundamentam em informação genotípica, ou seja, informações que vêm de marcadores moleculares. Nós já conversamos aqui sobre marcadores do tipo dominante, onde a informação de dados era do tipo binário, e agora nós estamos falando sobre marcadores codominantes e multialéricos, pode ser bialéricos ou multialéricos. Para generalizar, nós vamos fazer uma abordagem de multialérico. Nós vamos conversar sobre vários aspectos, mas vocês podem ter informações adicionais, poderão tirar dúvidas, se tiver algum assunto que possa ser mais aprofundado, seja do interesse, vocês então nos visitem, acessem o nosso site, tanto no YouTube quanto no Facebook. Serão sempre bem-vindos. Nós vamos, nessa conversa, falar sobre análise de agrupamento, falar sobre algumas estatísticas descritivas, sobre frequência alérica que tem na população, sobre endogamia, heterosigosidade e PIC. Em outros módulos, nós vamos fazer também uma abordagem, nesse contexto de marcas multialéricas e condominantes, falando sobre equilíbrio de Ordenberg, desequilíbrio de fase gamética, medidas adicionais da diversidade, riqueza genotípica e fingerprint. Por ora, nós vamos estar concentrado em falar sobre esses assuntos. Lembrando, então, sobre a codificação dos dados. Nós temos uma planilha, onde cada linha representa um indivíduo e cada coluna representa a informação de um determinado marcador. aqui nós temos, então, vários indivíduos, né? Você pode colocar ter valor perdido, por exemplo, colocando zero, colocando menos nove, algum dígito que você gostaria de destacar e as demais informações são informações genotípicas. Então, veja, 2, 2, aqui o marcador 1, significa, por exemplo, que você tem vários alelos. Esse indivíduo aqui, por exemplo, ele é A2, A2, esse A1, A1, né? Aqui é uma inteira zigota, A1, A2. Nessa coluna, por exemplo, nós encontramos mais alelos. Nós temos um indivíduo, B3, B3, B2, B2, B1, B1, B2, B5, B5, B5. Então, você verifica que cada marcador vai manifestar uma certa quantidade de alelos. Se existir pelo menos um marcador com mais de nove alelos, você tem que mudar a codificação para todos. Não é somente para aquele, não. Você deve utilizar para todos os códigos de quatro dígitos. Ao invés de ser 2, 2, você vai colocar 0, 2, 0, 2, né? Então, o programa de computador, ele parte aqui ao meio, e sabe que a primeira informação, a esquerda é um alelo, a direita é outro alelo. Então, veja que você pode codificar a sua planilha, você dá uma olhada geral, se todas as marcas não atingiram mais de nove alelos, você usa dois dígitos. Se tiver alguma marca que atingiu mais de nove alelos, você vai ter que usar quatro dígitos. Pois bem, isso aqui são os dados de vários indivíduos de uma única população. Se você tivesse mais de uma população, você deveria ter uma coluna adicional marcando a população. Então, esses indivíduos são os indivíduos da população 1, e, por exemplo, esses aqui são os indivíduos da 2, existe um conjunto de indivíduos da 2, esse aqui dá 3, e assim vai. Então, o seu arquivo, ele tem G linhas, correspondente a G genótipos, M ou M mais uma coluna. M, marcadores, essa coluna adicional, você poderá utilizar se tiver mais de uma população. Se você tiver uma única população, não é necessário acrescentar a coluna toda ela com 1, pode ser omitida. Pois bem, então nós perguntamos o que nós podemos analisar, o que nós podemos processar a partir desse conjunto de informações. O primeiro interesse é o estudo da diversidade entre indivíduos dentro daquela população. Nós vamos pensar que temos apenas uma população. Se tivesse várias populações, nós poderíamos pensar na diversidade dentro e na diversidade entre as populações, e aí as possibilidades de análise biométrica aumentam bastante. Mas, na nossa conversa, nós vamos imaginar que temos apenas um interesse sobre uma população. E para fazer estudo da diversidade, nós temos que considerar aquelas duas etapas que nós já falamos. A primeira etapa é a etapa do estabelecimento, uma medida de dissimilaridade. E a segunda etapa é o uso de uma técnica de agrupamento. Pode ser de otimização, pode ser hierárquico, pode ser de dispersão. Então, dessa forma, a gente faz o nosso estudo. Então, na verdade, a segunda etapa é exatamente o que nós já apresentamos para a parte fenotípica, para a parte genotípica dominante, e assim por diante. Não muda. A primeira etapa, sim, porque mudando os dados, muda a forma de como a gente pode usar uma estatística para expressar a diversidade genética. Então, existem alguns índices, nós já apresentamos aqui na parte fenotípica, índices que medem a dissimilaridade. Por exemplo, distância euclidiana, distância de Goa, distância de Barra Lopes. Como nós falamos, quando nós falamos em marcadores dominantes, nós apresentamos outros índices. Por exemplo, coincidência simples, Jacar, Neyli, e assim por diante. E agora, falando sobre marcadores condominantes bi ou multialérico, nós vamos também apresentar alguns índices. Nesses índices, ele leva em consideração a quantidade de alelo comum que dois indivíduos compartilham. Então, veja, você tem um indivíduo A1, A1, o outro é A1, A1, tem dois alelos semelhantes. Se você pegar um indivíduo A1, A1, e o outro é A1, A2, então veja que temos apenas um alelo comum compartilhado, que é o A1. Se você pegar um A1, A1, o outro é A2, A4, não existe nenhum alelo comum, então eles são mais diferentes. Então, essa que é a filosofia desses índices. E nós temos que pensar num outro aspecto também importante. Bom, nós estamos pensando no marcador A, mas nós temos que pensar no marcador B, no marcador C. Bom, mas não é a mesma coisa? Não, pode não ser. Porque o marcador A pode ter dois alelos. Então, a questão é comparar A1, A1, com A1, A2 e A2, A2. É muito menos comparações do que se o marcador B, que tivesse, por exemplo, dez alelos. Aí você tem que comparar B1, B1, com B1, B2, com B1, B4, com B1, B10, tá certo? Tem várias possibilidades. Então, o fato de achar dois semelhantes em relação ao GNA, pode ser mais fácil do que achar dois semelhantes em relação ao marcador B. Então, isso leva à necessidade de usar algumas técnicas não ponderadas e técnicas ponderadas. Então, vamos, dentro desse conceito, ver esses índices. O primeiro índice é o índice não ponderado. Então, na verdade, é uma soma, a similaridade é uma soma de alelos comuns entre dois indivíduos, que é esse valor. Para cada marcador, para cada loco, de 1 até L, eu vou quantificar quantos alelos comuns para o loco A, para o loco B, ou marcador A, marcador B, e dividir por dois L, porque nós temos L locos, e cada loco, cada indivíduo, manifesta apenas dois dos possíveis alelos que aquele loco tem. Então, esse é o índice. Então, não ponderado, porque não considera as particularidades do loco A em relação ao loco B. Então, dá-se um exemplo aqui. Aí, aí, e aí, aí, compartilha dois alelos comuns. A mesma coisa desse heterozigoto com esse heterozigoto. Esse homozigoto com esse heterozigoto, ou esse heterozigoto com esse heterozigoto, aí, a J, aí, a K, temos um alelo em comum. E aí, a J, a K, a L, nós temos zero alelos em comum. Se você pensar em apenas um loco, basta você imaginar essa situação de dois alelos comuns, apenas um alelo em comum e zero alelos em comum. Bom, nós temos uma opção de usar um índice ponderado. É a mesma filosofia de levar em consideração, a similaridade, a quantidade de alelos comuns que eles compartilham. Só que vai atribuir um peso. Esse peso vai levar em consideração a quantidade de alelo que aquele loco, aquele marcador, apresenta. Então, veja, nós vamos somar todos os... Nesse A aqui, nós vamos somar todos os alelos. Os alelos, se o loco A tem dois alelos, o loco B tem três alelos, o loco Z tem 20 alelos, você vai somar todos e vai ponderar cada loco pela quantidade de alelo que o loco específico tem. Então, nós temos esse peso, em que se somar todos os pesos, obviamente, vai dar igual a 1. Então, nós temos aqui uma soma ponderada. Vai ter mais peso, na similaridade, aquele loco que manifesta maior quantidade de alelo. Esse peso aqui é proporcional à quantidade de alelo que o loco apresenta. Então, o loco apresenta seis alelos. Então, o fato de você ter um A1-A1 e um A1-A1, uma semelhança, ela tem que valer mais do que se você tivesse apenas dois alelos, B1-B1 e B1-B1, porque é mais fácil, é mais difícil quando você tem mais alelos e, consequentemente, merece um peso maior. Então, você tem que ponderar. Muitas vezes, o loco apresenta, naturalmente, é um loco que apresenta apenas dois alelos. É o caso dos Snips, por exemplo. Então, tanto faz você usar ponderado, quanto não ponderado, vai dar o mesmo resultado, porque todas as marcas manifestam dois alelos. Quando você usa Mix-Atélite, é possível que alguns marcadores tenham mais alelos do que outros e, consequentemente, a ponderação é vantajosa. Existe uma outra proposta, desse índice D2, de esboço e pico, onde ele convida a fazer uma comparação entre os alelos de cada indivíduo. O indivíduo tem aqui o indivíduo I, e aqui o indivíduo I linha. O indivíduo I tem o alelo JK, e esses são vários, J e K são os alelos que você tem dos vários locos considerando. Então, se você imaginar aqui que você tem dois alelos, a comparação do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto, então você pode fazer essas tabelas e computar quais são as diferenças e quais são as diferenças, e a similaridade. Então, veja que você tem aqui esses alelos, na verdade, você tem dois indivíduos, e todos os alelos são iguais a I, por exemplo. Então, veja que não existe, só existe esse padrão. Nesse outro caso, por exemplo, você tem dois alelos I e dois alelos J. Então, você vai fazer a diferença em relação a esse primeiro loco, que seria 2, a esse outro, que seria, pela diferença, menos 2, e vai levar a um padrão igual a 4. E assim vai, você vai fazendo para todos os indivíduos, e vai gerando um padrão de diversidade. Esse índice, muitas vezes, é criticado, porque esse indivíduo, por exemplo, a I, a I e a J, a J, não são homozigotos e não compartilham alelo comum. Esse indivíduo aqui é dois indivíduos, esse aqui é homozigoto, esse aqui é heterozigoto, e não compartilham alelo comum. Esse indivíduo aqui é um heterozigoto, o outro também é heterozigoto, e não compartilham alelo comum. Mas a gente percebe que, pela distância de esmoço e pico, eles têm diversidade diferente. Então veja que o valor da diversidade aqui para essa condição é 4, para essa condição é 3, e para essa condição é 2. Então nós estamos afirmando que o fato de ser homozigoto, ou ser homozigoto-heterozigoto, ou ser 2-heterozigoto, vai impactar no valor da medida de dissimilaridade. E muitas vezes a gente não tem motivo, para acreditar nessa informação. Então veja, como que a gente obtém, a gente considera dois indivíduos, vamos ilustrar aqui, melhor ilustrar, dois indivíduos. Por exemplo, A1 a 1 e A2 a 3. Então existe, nesse jogo aqui, nós temos, por exemplo, nessa comparação, três alelos sendo considerados. O alelo A1 representado duas vezes desse indivíduo, o alelo A2 aqui, o alelo A3 aqui. Então se você fizer a diferença, 2 menos 0, está certo? 2 ao quadrado, mais 0 menos 1 ao quadrado, mais o 0 menos 1 ao quadrado, vai dar 4, mais 1, mais 1, 6, dividido por 2, aqui o loco é igual a 1, dividido por 2, vai dar 3. Então essa diferença aqui eu vou considerar que é igual a 3. Um indivíduo é um zigoto e outro indivíduo desse padrão é ter zigoto. É como se fosse esse valor aqui sendo encontrado. Então se eu considerar aqui o indivíduo I3 e I4, A1 a 1 e A2 a 2, então nós temos apenas dois alelos sendo considerados. Esse indivíduo tem 2 a 1 e esse tem 2 a 2. Vai dar 2 menos 0 ao quadrado, 4, 0 menos 2 vai dar menos 2 ao quadrado, 4. Então você tem esse valor 4 mais 4, 8, dividido por 2 vai dar 4. Então seria essa situação que nós estamos descrevendo aqui. E esses indivíduos, que seria essa última situação, A1 a 2, A3 a 4, não compartilha alelo comum. Esse tem alelo A1 a 2, esse tem A3 a 4, aqui 1, mais 1, mais 1, mais 1, 4, dividido por 2, desse 2 da fórmula, igual a 2, tal como encontrado aqui. Então são as suas opções, né, de usar a informação de índice não ponderado, no índice ponderado, ou no índice D2 de esbuça, pico. São considerações considerações que você pode ter, e às vezes quando a gente considera aqui alguns exemplos, né, do acesso 1 com o acesso 2, por exemplo, considerando esses vários locos, você pode ter medidas de similaridade diferentes, ou muito diferente, ou às vezes próximo. Esses dois indivíduos tem dois alernos em comum, esses dois indivíduos para esse loco tem um alerno em comum, e você então leva isso em consideração. Você tem que saber o número de alernos que cada loco tem. Essa informação vem da análise global do seu arquivo de dados, né, como é que você sabe que para esse loco você tem 5 alernos? Você vai olhar o seu arquivo todo, não é em relação ao indivíduo 1 e 2, é em relação a todos os indivíduos, e você vai verificar que você codificou a 1, a 2, a 3, a 4, a 5. Então, existem 5 alernos. Esse aqui você codificou B1, B2, B3, tem 3 alernos. Esse você codificou C1, C2, C3, C4. Então, essa informação é uma informação que vem do seu arquivo de dados, né, global. E essa informação aqui está vindo do acesso 1 e do acesso 2. nós estamos calculando apenas a distância entre dois indivíduos, mas que pertence a uma população de N indivíduos. Então, veja que é possível estimar esse valor de uma forma bem simples. Bom, no nosso exemplo, nós vamos considerar aqui essa POP2, ponto DATE, que representa a informação de 20 indivíduos, né, em relação a 50 marcadores. Nós precisamos, então, gerar uma matriz de distância. Aqui não seria o complemento de AK, que nós já vimos anteriormente, seria o índice que a gente pretende escolher. Então, a gente vai dentro do procedimento entre diversidade genética, diversidade entre acessos, e aí nós temos marcadores codominantes multianérgicos. Se temos várias populações, podemos trabalhar. Se temos uma população, escolhemos essa opção. Então, primeiro a gente carrega o nosso arquivo de dados, POP2, posso olhar meu arquivo de dados, relembrar dele, ele tem 50 colunas, referente a 50 marcadores, e 20 linhas, representando 20 indivíduos. veja que aqui está a codificação A1 A5, A1 A1, A1 A1, A1 A2, aqui B1 B2, B1 B1, B1 B2, B2 B2, e assim vai. Nós temos locos diferentes, são 50, e cada um tem uma certa quantidade de elementos. Então, a primeira providência, nós vamos declarar parâmetros, ele vai identificar quantas colunas existem, certinho, e vai gerar aqui uma matriz de dissimilaridade. Vou chamar aqui de distância ponderada e retorno. E temos, então, a possibilidade de escolher, como já foi dito, um daqueles três índices. Índice não ponderado, índice ponderado, ou índice de dois de desmulso e pico. Como eu quero distância, isso aqui é similaridade, são índices que levam em consideração a quantidade de alentos comuns que compartilham, eu vou pedir para calcular o complemento. E, informo para o computador se meu arquivo está codificado em quatro dígitos, porque tem mais de nove alentos, ou se está codificado em dois dígitos, porque não tem nenhuma coluna em que há manifestação de mais de nove alentos. Vou, então, solicitar para calcular esse índice ponderado. Pois bem, então ele vai sair com o resultado, então ele identifica, por exemplo, o marcador tinha um, tinha cinco alentos, o marcador dois, tinha três alentos, o marcador três, ele identificou dois alentos, e assim vai. E ele, então, começa a avaliar cada acesso, um com dois, um com três, a quantidade de alentos envolvidos, comum, o número de logs que foram analisados, cinquenta, e avalia, então, a similaridade ponderada, e aqui a dissimilaridade que é o complemento aritmético. Então, veja que, agora, eu finalizando, se eu for aqui em declaração de parâmetro, essa matriz já foi confeccionada. Então, é uma matriz vinte por vinte, na diagonal está zero, porque representa a distância do indivíduo com ele mesmo, e fora da diagonal, a similaridade. Então, eu consigo, por meio desse índice, ter uma informação, né, é esse índice, então, que a gente chamou de índice ponderado, nós conseguimos uma matriz de distância POP2 de ponderado. E aí, a partir dessa matriz de distância, nós vamos fazer agrupamentos. Não há nada a mais do que nós já abordamos na nossa conversa sobre características fenotípicas ou dominantes. então, nós vamos fazer os médios agrupamentos IR, de otimização e as dispersões gráficas. Vamos, então, ilustrar. Vamos chamar direto o programa Gênesis de novo. E a gente vai ilustrar como que é feita essa análise a partir da própria análise de marcadores para gerar a matriz de distância, aproveitando ali os atalhos. Lembra que nós clicamos aqui, fizemos a declaração de parâmetro e geramos essa matriz na nossa conversa anterior, usando aí o índice ponderado. pois bem, nós já vimos o resultado e agora eu quero prosseguir a análise, fazendo então agrupamentos e para isso nós colocando lá que podemos optar pelos métodos de Toshé, Herak, projeção e coordenadas principais. Bom, o método Toshé nós já vimos. Ele, vamos considerar aqui, ele vai receber essa matriz de distância que é a matriz 20x20 e vai tentar reconhecer um padrão de agrupamento. A declaração de parâmetro já está aqui, a matriz 20x20 ele vai me dar esse arquivo Toshé posteriormente que eu possa agregá-lo em análise de dispersão gráfica, posso trocar aqui o nome dos acessos do genótipo e aí então eu vou fazer o agrupamento. considerar todos os genótipos e temos o resultado. No método do agrupamento Toshé ele vai usar um critério que a distância dentro do grupo tem que ser menor do que a distância entre o grupo quaisquer que sejam os pares de distância. Então essa informação ela é relevante. Então primeiro ele tem que buscar um valor referencial que é o maior elemento do conjunto menor de distância envolvendo cada genótipo. E posteriormente ele vai formar os grupos. Começa com os indivíduos mais similares e vai acrescentando. Ele sabe que a cada passo a distância inter-grupo aumenta. Você permite que o indivíduo 13 entre na formação do grupo se ele provocar um acréscimo da distância dentro do grupo menor do que uma referência. A referência é esse valor. Então nesse caso ele acrescentou o indivíduo 13 posteriormente o indivíduo 18. Como não foi possível haveria um acréscimo que supera esse valor e começa a formar outros grupos. E assim vai. Aqui ele tem a informação entre e dentro do grupo. Dentro do grupo você tem distâncias menores dentro do grupo 1 dentro do grupo 2 entre grupos você tem distâncias maiores. Então veja que as distâncias dentro do grupo elas são menores do que as distâncias entre grupos. Essa que é a filosofia. Você tem mais homogeneidade dentro do grupo e heterogeneidade entre grupos. Se você quiser fazer uma representação gráfica você tem 10 grupos aqui você pode fazer uma representação posiciona as posições aqui você que tem que fazer o posicionamento quando é poucos grupos é fácil ser feito quando é muito acaba visualmente sendo difícil de ser feito mas que representa a diversidade entre e dentro de grupos. Então esse é o método Toshê que nós encontramos 10 grupos. Posso fazer método hierárquico com essa mesma matriz submetê-lo ao método hierárquico porque eu gostaria de ter um resultado por meio de uma leitura de um dendograma. Então vou clicar nesse atalho método hierárquico e ele já vai receber essa matriz de distância já vai preencher os parâmetros ele me sugere aqui um método eu posso trocar o método existem vários vou fazer aqui um pgma e eu posso fazer análise dentro do gênese estabelecendo aqui um dendograma onde ele vai informar todos os níveis de fusão algumas necessidades de pontos de corte e posteriormente vai fazer um gráfico em que eu vou inferir então sobre a similaridade aqui aqui ele informa pelo escritério de mogena é a necessidade ou a pertinência de estabelecer corte nesse caso aqui apenas três grupos se eu cortar dessa forma se eu desejar fazer pelo programa R é a mesma coisa começa dizendo que eu não sei o número de grupo coloco apenas um grupo e aí eu faço a primeira visualização gráfica e percebo que a saída do R sugere fazer corte nesse ponto e então identifico três grupos veja que ele me dá um segundo gráfico mas que não apresenta a caracterização do grupo então eu posso voltar na análise refazer esse dentro do grama pedindo agora para ter três grupos eu passo a ter uma vantagem que a minha saída gráfica ela me traz então a descrição desses três grupos ou seja o grupo um envolve esses indivíduos grupo dois esse grupo três esse então quando eu informo apropriadamente o número de grupo tendo em vista essa informação gráfica eu tenho como recurso adicional esse gráfico que é bastante interessante então está aí a nossa análise por agrupamento hierárquico posso fazer projeção 2D onde eu recebo essa mesma matéria de distância já existe a declaração de parâmetros nós podemos fazer a projeção 2D sem rotação vou certificar aqui da eficiência uma correlação baixa vou optar então por uma análise 3D verifico que a correlação aqui foi baixa também 046 faço essa representação gráfica acreditando que existe aí uma distorção grande posso fazer aqui um zoom para melhor visualizar dispersão posso aqui é sem rotação porque existe a possibilidade de você ter uma visão com rotação no ângulo que você achar melhor para a visualização da diversidade dos seus pontos você pode fazer essa mesma análise usando uma outra técnica a técnica das coordenadas principais posso trabalhar com coordenada principal aquela mesma matriz cop2 distância ponderada processar e verificar se é vantajoso muitas vezes é aqui a gente vai ver como resultado que a correlação entre a distância original foi de 072 muito maior do que a projeção que deu correlação de 046 mas existe outras estatísticas a ser considerada eu preciso considerar as estatísticas referente a dispersão a distorção e tudo mais nós estamos fazendo apenas uma apreciação rápida temos o gráfico podemos fazer um gráfico 3D novamente veja que esse gráfico aqui ele tem uma visualização mais apropriada tendo em vista menor dispersão se eu quiser carregar inclusive grupos nós já fizemos uma análise de Tocher identificamos lá que existiam vários grupos 10 grupos foram identificados e eu posso então representar esses 10 grupos dentro desse gráfico 3D aqui eu posso deixar esses pontos coloridos que representam os indivíduos que estariam contidos nesses grupos veja que com esse conjunto de dados eu posso fazer análises de agrupamento ou um agrupamento hierárquico cujo resultado é um denograma eu vou observar a quantidade de ramificações a quantidade de grupo a similaridade final inicial lembrando que o último nível de fusão não reflete no método PGM-A a maior distância da matriz isso é propriedade do método nós temos que estar atento às interpretações de denograma isso já foi discutido em conversas anteriores principalmente no capítulo fenotípico em que o denograma vai sendo construído admitindo diferente nível de fusão a gente acredita que o PGM-A tem uma propriedade estatística boa que é alta com relação com a fenética mas existem outras propriedades que devem ser consideradas e para você optar pelo uso do método PGM-A em relação ao método vizinho mais pós-vizinho mais distante centroid ward nós temos então várias opções mas a opção PGM-A por exemplo garante uma das mais altas ou a mais alta com relação com a fenética nós temos método de otimização são métodos interessantes porque formam grupo mutuamente exclusivo então não há sobreposição e apesar daqui ter dado três grupos aqui dez grupos muitas vezes eles são concordantes esse aqui agrupou indivíduo 1,19,10,14 o 10,14,19 está aqui o 1 é que saiu um pouquinho diferente o Toche considerou que esse 1 deve pertencer a um grupo diferente aqui o 6 e 9 foi agrupado aqui o 6 e 9 o Toche considerou que é muito diferente então você percebe que na verdade um agrupamento é um detalhamento da outra técnica com princípios obviamente diferentes aqui a representação gráfica aqui a dispersão gráfica 2D e 3D onde você tem que apreciar principalmente essas medidas de eficiência da projeção e você tem a técnica das coordenadas principais também bastante interessante bastante vantajosa porque nesse conjunto de dados por exemplo permitiu uma distorção que é relativamente alta mas uma correlação boa entre as distâncias originais e as distâncias gráficas então veja que trabalhar com dados condominantes bialéricos ou multialéricos não oferece nenhuma dificuldade uma vez estabelecido o seu índice de minoridade as técnicas de agrupamento poderão ser utilizadas normalmente bom mas nós precisamos explorar mais o nosso conjunto de dados o que nós podemos ir além do estudo da diversidade nós podemos fazer uma caracterização assim como nas análises fenotípicas nós fazemos análises descritivas das variáveis informamos sobre a média sobre o máximo o mínimo o desvio padrão a amplitude nós também podemos explorar os nossos dados de uma forma conveniente então veja nós temos marcadores tá certo com os 50 marcadores aqui está implementado 23 com número de aleros diferente então já existe aqui uma visão de que o marcador 1 tem 5 aleros marcador 2 tem 3 marcador 3 tem 2 aleros essa informação já é interessante a partir então desse número de aleros de frequência alélica a gente vai perceber que existe também a possibilidade de se ter uma série de informações importantes nós podemos calcular a heterosigosidade esperada a esperada se tivesse por exemplo em equilíbrio Heidenberg para 2 locos seria 2 pq o esperado para a grande a grande a grande a pequena a pequena a pequena p2 2 pq e q2 então o esperado seria 2 pq se tivesse equilíbrio a mesma coisa nós podemos ter expectativa se for vários locos então aqui se for 2 locos apenas o 2 pq leva a 2 0 2 vezes 0 8 vezes 2 0 32 e nós temos a quantidade observada de fato eu vou lá no meu arquivo de dados e observo quantos heterozigotos eu tenho veja essa comparação entre o heterozigoto esperado e observado pode permitir permite você ter informação de uma estatística bastante interessante que é o f que é o índice de fixação coincidente da endogamia se você desejar assim veja você pode inferir que a sua população ela para a maioria do locos esse valor de f é muito pequeno está próximo de zero então você vai dizer que para esse caso é uma população não endogâmica então você vai falar mas existe um valor aqui alto mas é para apenas esse esse loco às vezes é um problema de tamanho da população nós estamos trabalhando com a população representada por apenas 20 indivíduos pode ser que existe o desvio mas a maioria dos casos está indicando aqui o valor de f pequeno o pique também é interessante o pique dá variabilidade em cada loco ele depende da frequência alérica e depende da quantidade de alelos que você tem então é desejável que você tenha muitos alelos e você tenha frequências bem representadas por exemplo esse indivíduo aqui esse loco ele tem 1, 2, 3, 4, 5 alertos esse outro aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 mas aqui nós temos dois alelos por exemplo que a frequência é pequeníssima zero ou próxima de zero então a gente pode imaginar que o valor de pique vai ser penalizado vai ser um pouco menor do que o valor de pique desse outro indivíduo então a gente tem uma série de informações que a gente vai detalhar aqui bom a endogamia vamos detalhar então o que é endogamia e terosigosidade e pique vamos pensar aqui que eu tenho a planilha de dados temos os meus genótipos eu tenho vários alelos para cada loco marcador posso classificar entre homozigoto e heterozigoto então se a quantidade de homozigoto for 21 e heterozigoto 29 então a frequência é observada é de de 0,42 e 0,58 e nós temos a frequência observada de homozigoto e de heterozigoto para a condição de equilíbrio então o coeficiente endogamia é dado por essa expressão uma relação entre aquilo que se espera é a gente é muito interessante às vezes alguns livros colocam HS sobre HO então como você está na cabeça o esperado sobre observado na verdade esse aqui não é esperado quem é o esperado é esse HO esse HO é sobre a hipótese de que a população está em equilíbrio de Radeberg então esse valor aqui é o valor esperado tá certo é o que se espera é no equilíbrio de Radeberg que nós denominamos de H0 e esse HE aqui não é esse Ezinho aqui não representa esperado ele representa a população sob um efeito de endogamia por exemplo esse E aqui representa o efeito endogamia ou seja ela está fugindo do P2 2PQ mais Q2 ela é P2 mais PQF 2PQ menos 2PQF ela é Q2 mais PQF então aqui é o que se observa se a população está sob o efeito da endogamia então essa diferença vai dar aqui o valor da endogamia pode ser negativo mesmo por essa expressão pode tá certo que representaria um excesso de heterosegoto em relação àquilo que você espera se a população tivesse em equilíbrio aqui nós temos a heterosegosidade aqui nós temos o PIC tá certo que mede aí a quantidade de aleno e as frequências uma questão que merece consideração é o valor dessas heterosegosidades desse PIC a primeira pergunta que a gente deve fazer esses valores variam de quanto até quanto então enquanto a endogamia nessa forma a gente espera que varia de 0 até 1 mas é possível valores negativos porque se dissipar mais heterosegoto populações híbridas por exemplo tem mais heterosegoto que aquilo que se espera então se você cruzar duas populações e for calcular a endogamia por essa expressão essa endogamia estimada vai dar negativo endogamia merece um capítulo a parte nós podemos conceituar a endogamia de várias formas endogamia como sendo coerce em parentesco a relação do parentesco entre os pais endogamia como consequência da correlação dos gametas que se unem endogamia consequência dos acasalamentos do tamanho amostral dos acasalamentos entre indivíduos aparentados endogamia representada pela diferença entre heterosegoto observado e esperado então esse parâmetro apesar de filosoficamente ser entre 0 e 1 pode inclusive apresentar valor negativo mas e a heterosegosidade e o pique qual que ele varia de quanto de 0 ter determinado valor que valor que é esse o valor máximo da heterosegosidade é dado por essa expressão e o valor máximo do pique é fácil deduzir isso é dado por essa expressão então o pique de 0,2 ele é alto ou ele é baixo não sei qual que é o valor máximo dele se o valor máximo dele for 0,21 0,20 é alto se o valor máximo for 0,40 o 0,20 é baixo então nós precisamos ter uma ideia de que esse valor máximo vai depender da quantidade de alelo que você tem naquele marcador se for 2 o máximo de heterosegosidade é 0,5 se for 3 é 0,66 então dizer sobre o pique sem informar sobre a quantidade de alelo que se tem é um valor sem muito sentido que eu não sei qual que é o valor máximo o valor de pique é sempre inferior ao valor da heterosegosidade dá pra ver na expressão a heterosegosidade é dada por essa forma o pique é dado por essa expressão mesmo da heterosegosidade menos alguma coisa então certamente o valor de pique é um pouco inferior ao valor da heterosegosidade então veja que esses são os valores máximos quando você tem muitos alelos por marcador os valores máximos de pique de heterosegosidade se aproximam mas aqui são baixos então você tem que calcular a heterosegosidade e o pique mas cuidado ao interpretar então será que o valor de de 0,5 é alto? bom é altíssimo se você tiver dois alelos mas se você tivesse 20 alelos você poderia chegar a ter 0,95 então veja que 0,5 não é tão alto então nós precisamos ter essa referência e lembrando que você vai calcular o pique para cada marcador e cada marcador tem uma quantidade de alelo diferente então na nossa população por exemplo nós consideramos que aqui existe a heterosegosidade que eu que eu espero essa esperada no equilíbrio de Ordenberg que foi observado o valor da endogamia né foi relativamente baixo o valor do pique né médio considerado todos os alelos foi dado por essa expressão bom como é que eu vejo isso? basta eu ir diversidade genética diversidade dentro de populações e vou aqui no procedimento da endogamia heterosegose e pique carrego aqui a minha população pop2.date informo que temos aqui imagina que a primeira coluna seja populações mas eu não tenho essa informação então preciso alterar passar para o correto uma população 50 locos 50 colunas e aí eu vou processar nesse processamento eu tenho essas informações que eu já descrevi lá para cada locos os alelos e as frequências elétricas aqui nós temos as heterosegosidades esperadas observadas o valor de f pique já informo o valor do pique máximo para que você possa pensar do pique aqui 0,44 ele é grande ou pequeno então informa que o máximo é 0,76 então eu tenho o valor referencial dele e temos o valor do f médio e do pique médio o f médio em média foi 0,01 então provavelmente a população não endogâmica o pique em média 0,42 43 então veja posteriormente eu posso ter se eu tivesse várias populações seria mais interessante aqui eu tenho uma população que tem informações sobre a heterosegosidade sobre a endogamia e sobre o pique pois bem então são essas as análises que a gente gostaria de apresentar nesse momento realçando principalmente a parte de agrupamento posso fazer outras análises com esse mesmo conjunto de dados posso quais seriam elas o que eu posso extrair em termos de interpretação isso nós vamos apresentar na nossa próxima conversa se sobre esse assunto vocês ainda tiveram dúvida por favor nos visitar mandar mensagens críticas sugestões no nosso canal do youtube no nosso canal no nosso canal no nosso canal no nosso canal